E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, um desafio aqui na praia, que é o desafio do cartão. O motivo de eu tá fazendo esse vídeo aqui é porque hoje é o nosso último dia aqui em Balneário Camboriú. Nessa viagem eu fiquei hospedado no Hotel Candeias, aqui de Balneário Camboriú, através do programa Viagem Mais. Eu consegui um ótimo preço pra ficar hospedado nesse hotel incrível, que tem, mano, um ótimo refeitório, tem uma piscina muito top, um atendimento de primeira. E eu queria indicar pra vocês, eu vou deixar o link do programa Viagem Mais aqui na descrição do vídeo. E quero muito indicar pra vocês aí que querem viajar mais, que querem um preço bom nas suas hospedagens em vários locais aí pelo mundo. E também recomendo aí o Hotel Candeias, que foi muito top ficar hospedado aqui. O Instagram do programa Viagem Mais também tá aparecendo aqui na tela. Vai lá, segue eles e comenta na última foto que veio por mim. Eu vou ficar muito agradecido e eu vou lá também dar um likezinho no comentário de vocês, beleza? Vocês, tá triste aí, mano? Você tá triste, cara? Tá gravando embora. Tá triste, mano. Por quê, cara? Mas, hein, agora o negócio é o seguinte, como a gente tá indo embora, mano, a gente vai ter que almoçar, né? E eu quero fazer o desafio do cartão, tá ligado? Porque a gente vai colocar os cartões de todo mundo dentro do boné e a gente vai sortear, mano. O cartão que cair é o cartão que vai pagar a conta. Tomara que seja o seu. Não, tomara que seja o seu, tá ligado? Não, eu não. Tomara que seja o seu. Nossa, vai ficar caro, hein, velho? Eu não quero pagar, não. Então, gente, eu só não sei ainda onde que a gente vai almoçar. Você tem alguma sugestão aí? Porque caso o seu cartão for o cartão da vez, né? Vamos no PF ali, ó, o prato feito, 10zão. Não existe prato feito de 10zão em Balneário, tamboril, velho. Ah, a gente acha. Ah, a gente acha onde? É tão baratinho, sei lá. Aqui no mínimo é 40 conto, velho. Os ramos? Eu tô lá. Vai comer em algum lugar que foi menos de 40 reais pra comer? Só se você comer um salgado ali na esquina. Então, vamos fazer um gravar lá. Desafio do cartão? Um salgadinho da tia. Não, mas não, mano, vai pegar a estrada, mano. Vai viajar, tá ligado? A gente precisa comer bem. Vai acabar com o meu dinheiro, Mike. Ó, você tem uma sugestão de algum restaurante ou não? Não. Ó as malas, galera. Já tá tudo aqui no carrinho. O patinete tá aqui. Acabou que nem deu pra dar um rolê com o patinete. Mas eu vou ter outras oportunidades pra andar com esse patinete aqui na praia, eu tenho certeza. E nesse momento aqui agora, antes da gente comer, a gente precisa também colocar as motos na carretinha pra levá-las pela Londrina. Essa era pra ser uma das partes mais difíceis da viagem. Porém, a gente conseguiu aprender, graças ao japonês, né? O japonês, o Zika, ajudou a nós. E agora a gente aprendeu como que estala as motos na carretinha. Pelo menos isso, né, mano? É assim, mano. Ó, vamos pegar as coisas aqui e vamos partir, mano? Vamos partir, né? Vamos colocar o capacete aqui. Aqui cai? Acho que não. Vamos pegar o patinete. E bora, né, velho? Vamos começar a carregar nossas coisas. A tristeza. Ó, vou apertar aqui. Aí, apertei. Esperar agora subir ali o elevador. Vamos colocar essas motos na carretinha. E bora pra casa, que eu tô com saudade da minha mãe, tô com saudade do meu cachorrinho. E eu também tô com saudade das coisas que estão rolando lá em Londrina, né? Então eu quero muito chegar em casa. Bora. Aí. Eu tenho que descer sozinha, hein? Vai lá, né? A gente encontra lá embaixo. Fechou. Tchau. Tchau, Jair. Até a próxima. Ó, as motos tá aqui no jeito. Agora é a hora de descobrir mesmo, ó. Aí, chegou. Nossa senhora, tá tudo sujo, mano. Ó o Beocle, né? Arrumou aqui logo pro começo já. Nossa, ainda bem que eu sou eletricista. Tô mudando a de eletricista aqui, mano. Ah, para, você pegou pra apertar o parafuso aí agora, né? Não, não, nem, velho. Eu que abri tudo aí, ó. Pô, ele quer levar os créditos pra ele, de mecânico. Ah, o Eduardo tá de brincadeira. Esse Eduardo, eu vou te falar aí, mano, ó. Tá difícil, porque você tá piscando a seta desse lado e desse lado não, mano. Ai, ai, ai. O que que nós vamos aprontar pra arrumar isso aqui, velho? Tá loucura isso aqui. Tá patinando, tá patinando. Eita! Ih, roneteiro, tá sofrendo? Tô forte, não chega a patinar. É? Aí, encaixou. Agora é hora dos ensinamentos japonês, eu quero ver. Hã? Agora lascou. É? Agora eu vou mostrar pra vocês minhas especialidades novas, adquiridas. Vou mostrar aqui pra vocês, filho. Primeiro de tudo, eu vou engatar aqui, tá ligado? E o outro, eu vou engatar aqui. Vai. É lá, mano. Tá? É lá, cara. Aí mesmo, as coisas do mesmo lado, né? Tá. Vamos começando aqui, ó. Tem que colocar lá, agora eu lembrei por quê. Ai, olha, tá vendo? Porque senão vai pegar. Ó, tem só um ió, presta atenção. Aí, mano. Nossa, você não tá atrapalhando eu, é só a moto, né? Tá marrando aqui, tá? Fica acostumando aí. Vai, vai, vai. Fica acostumando aí. Fica com cuidado, vai. Ehehe. Tá certo. Aí, rapaziada, conseguimos colocar as motos. Tá tudo na carretinha. Rapaziada, passou aqui tirar uma fotinha aí, beleza? Isso aí, rapaz. Bom dia, bom dia, bom dia. É, nóis. Tá top, XJ e Hornet, hein? Aí, ó. XJ e Hornet aqui também, ó. É, Hornetero. É, moleque. É nóis. Agora, mano, vamos ali. Aí sim, ó, o cordão. E a gente vai fazer esse desafio aqui, mano. Desafio agora entre eu e esses dois cidadões aqui. Ian Toba. Oi. E, Cristiano Ronaldo, o cabelo. É, eu lembrei de uma coisa aqui, Mike. Eu esqueci minha carteira lá no hotel. Não esqueceu, tá da sua mão. É a sua. Não, mas aí do seu bolso. É, eu sou a nossa. É, eu acho que é a carteira, hein? E o desafio, gente, vai ser no McDonald's, tá ligado? No McDonald's. Vamos pedir aqui o menu inteiro, pode ser? E quem ser selecionado com cartão vai ter que pagar. Não, eu tô com pouca fome. Hã? Tô com pouca fome. Menu inteiro não, mas um lanchinho bom, né? Vamos comer, ah? Ah, tem que pegar o lanchinho bom. Não, é. Então tá, então tá. Porque nós já tá indo embora e a gente precisa, mano, tá com as energias carregadas, tá ligado? Tem que tá aqui carregadas as energias. Vamos entrando, vamos entrando. Antes da gente fazer o pedido ali, vocês viram que tá meio lotado aqui o negócio. Então, vamos lá. Dá aqui, ó, seu boné. Pode ser o seu boné? Pode. Ó, aqui vou colocar o meu cartão. O meu cartão tá aqui na minha carteira, né? Tá aqui o brabo. Vou colocar o meu aqui. Tá aqui. E o Antubi. Oi, Ian. O Antubi é o Antubi. Desafio do cartão, o Antubi. Aí, ó. O cartão aqui é de quem tem nada, hein? É de peiba. É pintado no spray isso aí. Então tá, vai. E agora, o do Eduardo. Eduardo Moura Jr. O negócio vai ser o seguinte, velho. Vamos rodando aqui assim, ó. Então vem aqui, mano. Você tampa meu olho aqui, vai. Tampa meu olho aí. Não, então tá certo, velho. Eu não tô conseguindo dar uma... Olha. Ó, não dá pra ver. Não dá pra ver. Vamos ver. Nada mais justo. Vai ter que pagar o almoço. Vamos dar mais uma, né? Se cai o meu de novo, eu pago. Não. Não. Não, sem duas chances. Se cai o meu de novo, eu pago. Não, Eduardo Moura Jr. É, oxi. Não, não tá bom, mano. Ah, só tu quer o meu vídeo. Vai, tô com o meu olho aí, mano. Eu não vi, eu não... Galera, eu juro pra vocês, mano. Ó, não dá pra ver, velho. Olha o do trem. Aí, aí. Dá o cartão do Eduardo. Ah, o do Eduardo. O do Eduardo? Foi. O do Eduardo paga aí, ó. Eduardo paga. Hã? Não, mas caiu o seu primeiro. Então tá, vou... Terceira. Então vai, vai. Vem chance. Ai. Ah. Aê! Então tá, né, galera? Tá bom, rapaziada. Tá bom, mano. Tá bom, mano. E lá ficou. Mano, e eu tô com sorte, hein. Nenhuma. Nenhuma. Nossa, filha, são um monte de vaca mesmo, hein. Nossa, nem assim, velho. Puxa, velho. Caiu duas vezes. Eu não sei, não. O Eduardo não mexeu ali, não? Não, não mexeu. Não mexeu lá, hein, mas mexeu ali, não, hein. Agora é a hora da verdade, mano. O que você vai escolher aí? Ah, mais caro, né? Você que tá pagando. Tô louco? Tá brincando. Miserável. Hã? É o Big Maczinho normal. Que é o mais doce mesmo. E você, Eduardo? Ah, eu não sei, Marquinhos. Qual que é aquele que a gente comprou da última vez? Não lembra. Não sei o que lá, Mac Sticker. Ah, isso aí é no Burger King, bicho burro. Nossa senhora, eu não sei. Meu Deus do céu. Qual ali? Ah, não se conheço, pega aí qualquer um. Agora que tem gente na fila aí. Vai logo. Trumbo duplo carteirão. Dá mais dois trumbo duplo carteirão também? Aí. Já que você não sabe? Não, tá aí. O outro eu vou levar lá pro câmera. Porque o câmera tá cuidando lá das motos na carretinha. A parte mais triste é essa, ó. A hora que eu tenho que pagar esse negócio. Três duplo parteirão e um Big Mac. Nossa. É o pedido inteiro, né? É que o câmera ia ficar sempre. Mas quem tá falando que a parte mais triste era de pagar. Pra nós é a parte mais belinha. Queira. Desmiserável. Quantos que ficou? Cento e vinte e sete com cinquenta. Cento e vinte e sete cinquenta? Meu Deus. Olha ali, ó. Piscando o trem. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Olha aí, olha que beleza. Tô falando aqui, hein? É mancado, hein, mano? Mas tá bom, o desafio tá concluído, né? O desafio tá concluído. O cara ali só da batatinha. Pô, se ver ele fazer essa batata ali dá mais vontade de comer ainda, né? É, mano. Você é louco? Aí, mano. Finalmente, hein? Bora. Pega aí, pega aí. Bora. Poxa, não era Guaraná aqui. Sim, eu vou pegar um Guaraná. Ih, perdeu o Guaraná, hein? É que na verdade tá faltando o do câmera ali, né? Bora. Ah, aí, ó. Bora agora comer isso aí, mano. Olha aí aqui, mano, que beleza. O que que você falou aí? Você tem um lanche pra celular. Acabei de esquecer o celular lá em cima do balcão. Como consegue, velho? É só se alguém leva embora, mano? Olha aí pro manezinho, velho. É doido. Ó, agora é a hora. Hum. Muito bom. Já perdi o desafio mesmo. Pagar, entendeu? Então, vamos comer. Ficava bom o lanchinho? Nossa, demais. Tô machucando até agora. Uhum. Meu Deus, mano. Você tá comendo o lanche do câmera? Não, eu escondido. Ué, Eduardo. Não, mentira. Comi só o meu. Acabei agora. Tava bom demais. Deu bom, né? Ainda mais quando é de graça, né? Obrigado. Ainda mais quando é de graça, né? Valeu. Eu paguei, aí até mais gostoso, né? Muito mais. Você tá louco de graça. Eu comi o lanchão. Ô, Ian. Poxa, só porque o negócio foi no cartão aí, os caras... Nossa, bem mais gostoso. Tem tanto sabor. O Ian tava pensando em pegar o mais caro. Ele ficou com vergonha, sabia? Ficou com vergonha. Ele falou nele, não. Pegar ali, né? Aí eu... Não, eu não vou fazer com os outros que eu não quero que façam comigo. É, porque uma hora, só a hora vai chegar. Vai que cai meu cartão. Uma hora, só a hora chega. Uma hora vai... Eu só não peguei o mais caro porque eu não sabia os nomes do lanche. Mano, ó, sei que agora o negócio é o seguinte, já comeu, tá... Dá pra ir longe, né? É, tá comido. Tá comido. Eu acho que eu também aguento, mano. As motos, ó, tá aqui na carretinha. Ficou certinha, mano, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, né? E agora é marcha na boneca, mano. Vamos pra casa, vamos pra Londrina. Partiu mais uma viagem. Bora lá. Partiu mais uma viagem. Mano, como é bom chegar em casa, véi. Aleluia. Desafio do cartão aí rumo à Londrina, né, véi? Chegou aqui o momento. Tamo em casa, chegamos na mansão 021. Faltou aqui o Jack. O Jack tá lá com a minha mãe. Amanhã eu vou ver ele nesse momento aqui agora. Vou começar as coisas aqui pra mim descansar. Tá mole, né, Cristiano Ronaldo? Tá cansado, hein, mano? Cristiano Ronaldo também hoje tá cansado. Ainda bem que a gente comeu o lanche na sua conta, né? Pior que, mano, a gente só comeu aquele lanche, né, véi? Eu comi uma coxinha num posto de gasolina e tal, mas só aquele lanche. Depois daquele lanche eu vou até pedir alguma coisa pra mim comer aqui. Eu vou ver o que tem na geladeira, que eu tô com fome, preciso jantar. Feio o negócio. E aí valeu a viagem, mano? Valeu demais. Valeu a pena? Só agradecer aí você, Mike. Muito bom. Que isso, cara? Que isso? Assim eu fico emocionado, né? É verdade. E o hotel tava top também? Top demais. O hotel top. Foi muito top esse título aí do programa Viagem Mais, que disponibilizou o hotel pra gente. Cafézinho da manhã pancada. Fizemos um rolezão de lancha, queria agradecer. A Argent House, o Instagram deles tá aqui também. E é isso, galera. Desafio do cartão concluído. Viagem de volta pra casa concluída mais uma vez. Graças a Deus chegamos aqui. Tudo bem. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Lembrando que tem vídeo novo aqui todos os dias, o meio de um dia e outros seis horas da tarde. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu. Ué. 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 Ué.